Como é que ele tá lindo pra esse sábado de carnaval! Quem vai pular carnaval? Fala, ninguém vai pular carnaval. Se você pensar que cachaça é água, cachaça não é água, não. Ó, ninguém vai pular carnaval, sabe por quê? Porque a gente é casado. E aí, o que que tem? Tô brincando. Hã? Tô brincando. Nós vamos com ele, eu vou pôr ele no canguru e nós vamos lá na praça. Vai nada, vai nada. Pular carnaval. A gente vai sair pra jantar e vamos dormir cedo. Porque a gente casou. Olha aqui. É. Olha aqui. Não é? Você quer ir no carnaval pra mamãe? Você precisa dormir cedo. E vai sim, dormir cedo. Vai, vai, vai lá na festa, vai na festa. Vamos. Festa o quê? Ó. Olha lá, pai. Ó. Ei, você quer sair? Você quer sair, né? É, né? Não para que se espere. Vamos, então? Vamos jantar? Ok? Combinado? Jantou e vem embora pra casa. Pode ser? Fala pro papai. Fala, papai. Eu vou na festa do carnaval com a mamãe. Pode ser? Nós vamos jantar e vir embora pra casa. Acabou. Ok? Ok? Ok?